Em conversa com Felipe, Marcela e Gisele, Arson solta que está usando o Lucas para fazer com que Mari ceda. Na realidade ele falou que as meninas cedam porque elas são comprometidas. Então a intenção deles é que traiam seus maridos, namorados, para que elas possam se queimar e dar a oportunidade deles ganharem o BBB. Eles acham que desta forma vão acabar conseguindo se safar de paredões e etc. Marcela e Gisele apenas escutaram. O que gerou até um pouco de incerteza no público quanto a idoneidade delas. Mas depois elas conversaram entre si. Marcela disse o seguinte. Eu não esperava esse tipo de sujeira. Meu psicológico não está do para isso. Vale minha integridade. Meu sonho? Não vale. Não vendo a minha alma. Para macho escroto ainda? Não vendo. Meu sucesso não depende da dor de ninguém. Não vou fazer nada contra os meus princípios. Eles acham que são supremos e vão se safar. Estão fechados entre si. A gente vai guerrear contra eles. Se eu pudesse jogar limpo, só combinar votos, jogava. Não tem problema. Gisele comentou que vai dar uma dissonça. Que já percebeu qual é a jogada deles. Mas que vai se fazer de desentendida. E disse também. Para a Thelminha, nós vamos dizer toda a verdade. E para o Pyong, vamos falar que estamos juntos. E aí pessoal, o que acharam do jogo dos meninos? E também do posicionamento de Marcela e Gisele? Inscreva-se, deixe seu like, comente e compartilhe. Obrigada e até o próximo vídeo.